PetCiência apresenta Engenharia de Minas Oi galera, hoje vamos dar continuidade a nossa série de vídeos sobre o bacharelado interdisciplinar e a Unifal. Uma das opções do segundo ciclo do BICT oferecidas pela Universidade Federal de Alfenas é Engenharia de Minas. É sobre isso que vamos falar hoje. Quando você fala de Brasil, como você acha que o mundo nos viva? A maioria pensa em futebol, samba, que isso é redentor, não é mesmo? Mas você, o inscrito do canal que já deixou o seu like no vídeo, com certeza pensou nos recursos naturais. Não é novidade para ninguém que o Brasil é muito privilegiado por possuir uma grande quantidade de fontes naturais. Principalmente aqueles que receberam destaque hoje, os minérios. O país possui uma rica formação geológica, composta por uma gama diversa de minérios. Atualmente ele se destaca pela exportação de nióbio, minério de ferro, manganês e bauxita. Tratando-se das reservas, ele detém os maiores estoques de nióbio, 90% das totais, e acumula mais da metade de barita e gráfita natural. Como você já sabe, a sociedade vem buscando cada vez mais o desenvolvimento sustentável. E isso também ocorre nas extrações minerais. Um bom profissional dessa área deve ter consciência ambiental e interesse em utilizar os recursos naturais de forma adequada. Você já pensou no que faz um profissional da área? Já notou as inúmeras coisas que acontecem em nosso cotidiano que o engenheiro de Minas estava envolvido no processo? Por exemplo, ao acordar. Acredito que uma das primeiras coisas que você faz é escovar os dentes. Como já sabemos, a pasta de dente é constituída de flúor, que é extraída de minérios como criolita e flúor. E adivinha quem está envolvido no procedimento de obtenção desse minério? O engenheiro de Minas. Pensando antes disso, até mesmo na cama onde você dorme, podem ter minérios nela. Sabe a cadeira que você está sentado agora, ou o computador ou o notebook que você está usando para assistir esse vídeo? Eles também possuem minérios em sua composição. Podemos pensar também na construção do seu celular, até na composição da tela do touchscreen. Vários elementos, como terras raras, são utilizados. Deu para notar que quase todas as coisas em nosso cotidiano são construídas a partir da mãozinha do nosso querido engenheiro de Minas. História A história da profissão acompanha o surgimento das civilizações. Na Idade da Pedra, o homem utilizava da mineração para criar seus utensílios e materiais de caça. Com o passar do tempo, ela foi se tornando cada vez mais essencial, e isso gerou um aprimoramento das técnicas. Estima-se que a primeira mina encontrada foi uma obra chinesa de 400 a.C. O primeiro curso de engenharia de Minas foi datado do ano de 1765. No Brasil, por muito tempo, não haviam graduações voltadas para a área da exploração do minério. Por conta disso, o conhecimento aplicado na mineração era proveniente da Europa ou da própria prática em si. O primeiro curso surgiu em 1875, na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Porém, só depois de muitos anos, o curso passou a ser difundido no país. Hoje existem por volta de 30 cursos de engenharia de Minas. A maior parte dele é ofertada no estado de Minas Gerais. Em 2012, foi iniciada a graduação de engenharia de Minas na Universidade Federal de Alfeiras. A carga horária do curso é de 4.044 horas, já incluída a graduação no BCT. Agora ouviremos a aluna Paula, que nos dará um panorama do curso na visão de um aluno. Olá, sou a Paula. Sou aluna da engenharia de Minas, da Universidade Federal de Alfeiras. E vim contar para vocês um pouco sobre o curso. Bom, o nosso curso tem várias disciplinas que se complementam. E todas são importantes para as áreas que nós vamos seguir. Só que eu queria dar ênfase em algumas disciplinas que é focado na extração do minério e na indústria da mineração. Bom, lá no começo da fase da mina, nós temos que realizar a pesquisa mineral. E a nossa disciplina de pesquisa mineral ensina como técnicas e como nós vamos saber se aquele local tem um minério e se ele tem um retorno viável econômico, certo? E depois que a gente faz a pesquisa mineral, nós podemos começar o desenvolvimento de uma mina. Que é quando nós decidimos nosso método de lavra. Tanto que nós temos disciplinas focadas em lavra se aberto e lavra subterrânea. Decide a construção das vias de acesso, compra de equipamentos, impactos na população, impactos no meio ambiente. Barragem de rejeito, teoricamente, é a parte que nós construímos a indústria. Aprendemos como é que constrói uma indústria da mineração. E com isso, lógico que aí tem extração, transporte do minério. E depois disso, nós temos o beneficiamento de minérios. Que nós temos bastante focado no dimensionamento de usinas de beneficiamento de minério. E as técnicas de processamento e concentração do mineral para adequar as especificações do mercado. Bom, e eu acredito que essas disciplinas são as principais relacionadas às fases de uma mina. E elas são apenas algumas do curso. E assim, o engenheiro de minas pode atuar em várias frentes de trabalho. Tanto desde águas subterrâneas, até petróleo, rotas ornamentais. Tem vários ramos. E o curso da Unifal, que eu acho também bastante completo. Porque ele leva a gente bastante em viagens de campo. Para descobrir a vivência das empresas. Como que é na prática, algumas técnicas que nós aprendemos. E também nós somos bastante assistidos por softwares que são utilizados no mercado de trabalho. Como DataMine, Macromine, QGIS. E também o curso é bastante baseado nos transformar em profissionais. Que sempre vão se assegurar da qualidade e a proteção da vida humana e do meio ambiente. Depois de tanto esforço, finalmente o estudante pode seguir para o mercado de trabalho depois de se formar. Agora ouviremos o depoimento de uma igreja da Unifal sobre a área de atuação. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Fernanda Duque. Eu vim falar para vocês um pouco sobre o campo de atuação do Engenheiro de Minas. O Engenheiro de Minas atua desde a pesquisa, prospecção, extração, até o aproveitamento de minérios. Ele também pode atuar em campos como carvão, águas subterrâneas e combustíveis fósseis. Durante a graduação, além das matérias do ciclo básico de engenharia, temos as matérias que envolvem desde a pesquisa até a recuperação ambiental após o descomercionamento da mineração. Durante a graduação, além dessas matérias, a gente tem as viagens de campo, que fornecem para o aluno uma visão muito mais clara de como vai ser o seu dia a dia após sair da universidade. Durante o curso, a gente também pode se dedicar a pesquisas, entrar para o diretório acadêmico, para o PET ou até para a empresa júnior, que foi o meu caso. Os principais empregadores para os engenheiros de minas hoje no país são as mineradoras, mas nós podemos atuar no campo de indústrias químicas, fertilizantes, indústria de cimento, carvão, entre outras. Vale lembrar que as empresas de consultoria e os processos de trainee estão sempre aí. O importante é não fechar os olhos para as oportunidades. Até mais! Se você se interessou pelo curso de engenharia de minas, deixe um like e compartilhe os vídeos com seus amigos. Se você quiser ficar por dentro dessas e de outras informações, se inscreva no nosso canal. Fique ligadinho também nas outras redes sociais do PET. Fique ligadinho também nas outras redes sociais do PET. Fique ligadinho também nas outras redes sociais do PET.